O que é isso? Damisa Sark, meus ossos estão cansados demais para perseguir o Grande Pantera pelo Palácio. É o que você disse. Então diga-me do que precisa. É do que o meu rei precisa. Me entristece saber que não buscou meus conselhos nestes tempos difíceis. Basta estar comigo, Zalavari. Lidaremos com esses invasores estrangeiros usando sangue, suor e metal. Não preciso da sua magia das trevas. Oh? Mas e a rede Kimoyo e a tecnologia que se viraram contra você? É preciso aceitar seu lado espiritual. Não continuar a negá-lo. Basta. Eu pedirei sua sabedoria quando for necessário. Até lá. Aproveite os confortos presenteados a você. Como desejar. Que sua caminhada seja forte e veloz como o pasto de meu rei. Precisamos avaliar o dano à rede Kimoyo. Talvez Shuri dê uma olhada nisso. Vou ter que avisar Shuri de que essa foi sua escolha. Ah. Acho que você vai gostar disso. Bom. Muito bom. Ha! Decisão inteligente. Vou avisar aos outros técnicos de laboratório que você gostou. Aquele? Sim, eu imaginei. Boas vindas cordiais de fato. Meu rei. Que Basti nos proteja. Bem-vindo de volta, senhor. Você falou com muitos do meu povo. O que aprendeu? Bom... Muita gente perdeu contato com a família. Alguns até acham que não vão ter mais onde morar depois de tudo isso. Casas podem ser reconstruídas. Bens devolvidos. Vidas, no entanto. É. Eu só quero ajudar todo mundo. Sabe? Eu sei. Pronto, meu rei. Quanto progredimos para religar a rede Kimoyo? Cló causou muitos danos. Alguns de nós foram ver o que podemos recuperar. Precisaremos de tempo para reconstruir. Leve uma Dora Milagre com você para a proteção. Obrigada, meu rei. Agora você soou como eu. Aí! É a Shuri! Preciso de você no salão de guerra agora! Saberemos mais conseguir encontrar um pedido de ajuda. O que precisar, meu rei. Olha lá, meu rei. A tribo do Rio acredita ter encontrado a fonte do Vibranium adulterado. Bem, uma das fontes. Boas notícias, finalmente. Na verdade, não. O Cló enviou muitas máquinas violentas que atravessam a crosta terrestre facilmente. Se não cuidarmos delas, destruirão toda a Wakanda. Então precisamos ser rápidos. Me dê as coordenadas. Já fiz tudo, maninho. A mesa de estratégia tem tudo o que você precisa. Bom trabalho. A mesa de estratégia tem tudo o que você precisa. E aí Uma evacuação está aí. As áreas afetadas entre um porto dos aldeios ao longo da fronteira. Vão acer seu ser. A CIDADE NO BRASIL Vamos precisar do apoio dos cidadãos de Wakanda para saber os movimentos do Klor. Precisamos da rede de volta, irmã. Já estou cuidando disso. Até lá, Takami, o principal cientista da tribo do Rio, vai encontrar vocês perto da máquina que ele acredita ser a causa do Vibranium adulterado e explicar mais. Entendido. A CIDADE NO BRASIL Tamisasaki, aqui é o Takami. Alguém na escuta? Estamos ouvindo, Takami. O que foi? Os homens do Klor nos encontraram espionando a máquina. Eles nos cercaram. Estamos a caminho. Aguente firme. Takami não devia ter se colocado em risco por isso. E como saberíamos mais sobre as máquinas de adulteração? Eu teria encontrado uma forma. Essa é minha responsabilidade como rei. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Vamos removê-los! O plano continua o mesmo! Acabem com eles! O que é isso? 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 Somos gratos! O que é isso? 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 Eles vão se arrepender de desafiar o Panther! Como ousam desafiar Black Panther e seus aliados? Não vamos aguentar por muito mais tempo! Força guerreiros! Seu rei chegou! Por mais! Trigo do rio, aguentem firme! Não vamos aguentar! Não vamos aguentar! Não vamos aguentar! O que é isso? Não vamos aguentar! Queação de afastar! Queação de afastar! Jura de afastado! Ela vai correr para a nossa principal. Tchau, tchau. 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 O dispositivo injetou seu núcleo de energia lá no topo. Para prevenir uma explosão. Pena que não vai funcionar. Homens, protejam o núcleo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não coloque nosso povo em mais perigo. Eu mesma encontrarei e destruirei esses fezes. Por que você não dá... Irmã, isso é uma ordem. Ai, beleza. Eu vou estripá-lo. Onde estiver? Talvez não te detenha. Se me deixar ver. Esta é uma mensagem para a princesa. Parece que nem todo cidadão de Wakanda é guerreiro, afinal. Eu estou fazendo um convite, princesa. Vem até mim sozinha ou o seu povo morrerá. Agora, se me deixar esperando, vou reuniá-los. Ou... Por... Ou... Até logo. Posso estripá-lo agora? Aqueles símbolos atrás dele. É o templo de Azuri, não é? É. Mas você não vai lá. Eu vou. Você quer cair na armadilha daquele lunático totalmente indefesa? São os meus técnicos de laboratório. Zawawari me deu tudo o que eu precisava saber sobre aquele templo. Se liga, ninguém conhece o Vibranium melhor do que a minha equipe. A única armadilha que eu vou entrar é a minha. Deixa eu fazer isso, maninho. Cumpra com seu plano. Sério? Não temos tempo para isso. Prepare um chato e vá. Eu quero segui-la. Sem me ver. Ela é minha irmã. E esse é o meu povo. Se alguma coisa acontecer, eu preciso estar lá para juntar os pedaços. E esse é o meu povo. E esse é o meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.